Olá a todos, vamos continuar o nosso projeto notificador de tarefas em vb.net. Relembrando que até o momento a nossa aplicação apenas contém um formulário principal do tipo MDI, um formulário de login e ainda temos também um splash screen. Vamos agora adicionar algo mais ao nosso formulário principal. Esse algo mais vai começar por ser, por incluirmos um menu strip, um componente que nos permite colocar um menu de opções para aceder às funcionalidades da nossa aplicação. Como exemplo, o menu fecheiro, típico das aplicações com janelas, e por agora vamos apenas colocar a opção sair. O e-comercial antes de letra serve para indicar uma tecla de acesso rápido. O próximo há de ser um status strip, que vai apresentar a informação que desejarmos importante para acompanhar o utilizador na nossa aplicação. E o componente Notify Icon, que vai ser o componente central da nossa aplicação. Trata-se daquele icon que fica na barra de tarefas do Windows, ao lado do relógio. A página de documentação da Microsoft relativa a este componente dá-nos uma ajuda para sabermos quais são os construtores desta classe, como também definir propriedades e como o codificar. Podes traduzir a página se vejo mais dificuldade em inglês, e não se esqueças também de ativar para o código ser em VB. Abaixo tens exemplos de como utilizar o componente, que vão ser úteis ao longo do nosso projeto, e também no final terás na documentação os construtores e as propriedades. Vamos precisar de um icon para o componente, que podemos obter em diversos sites gratuitos de iconos. E este icon, relembrando, o componente é usado para uma execução em segundo plano, não exibindo a sua interface na maior parte do tempo. Daí, necessitamos de apenas ter um visível icon, cuja propriedade icon é obrigatória definirmos. Depois de termos escolhido um icon, vamos apenas aqui definir qual é, e associarmos o icon a este componente não gráfico. Sendo um componente não gráfico, significa que o temos de codificar. No event load do nosso formulário, vamos colocar o seu código de inicialização. Colocamos antes a chamada ao login, para que fique ativo logo de imediato, e não fique dependente de outros processos da nossa aplicação. E agora vamos executar. E ele há de aparecer aqui, nesta zona, ao fundo, na zona de barra de tarefas. Aqui está ele. Vamos fechar. E não esquecer que a nossa aplicação estava a correr em segundo plano. Vamos agora adicionar código, para que quando o utilizador pressionar o icon, consiga ler a notificação que esta tem para nos, ou neste caso a ele, mostrar. Este será o código. E agora vamos executar novamente. O icon, neste caso, está recolhido, porque eu estou a utilizar uma aplicação que lide com esta notificação, mas ela estará na barra de tarefas de notificações, visível a qualquer momento. E pronto. Aqui está a mensagem. E assim terminamos. Por hoje, o próximo vídeo, vamos avançar mais no nosso projeto.